E quero dizer que o nosso trabalho até o final de 2022 está garantido. O posto não terá nenhuma dificuldade financeira, porque eu corri atrás e conseguimos todas as vendas. Ronaldo, só Ronaldo Caneto nos deu 1 milhão e 700 e outros deputados também contribuíram para que esse recurso esteja alocado até o final de junho e está garantido o governo. Pode ficar tranquilo, não terá problema, fique calmo. É aquilo que eu falo sempre para você, eu nunca vou de emoção e a gente tem que ter cuidado. Eu te falei, te alertei, mas eu fiz o meu papel, eu corri atrás, busquei, nós temos uns cadastrados no município, mais de 3 milhões e meio de emenda parlamentar para que venha recurso, para que a gente possa fazer um trabalho, continuar, dar continuidade ao trabalho do posto de saúde. Fizemos mais ali aquele PSF e naquele PSF eu fiz uma promessa, que eu iria comprar uma ambulância 4x4, traçada para que a gente não tivesse dificuldade para retirar os pacientes daqui. Já está comprado, barra grande, breve terá. Quando vocês virem.